O maior campeão nacional Palmeiras contra o maior campeão internacional do Brasil, São Paulo. Muito equilíbrio recente, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias para cada lado, 2 empates. Promete, e promete bastante, você é o nosso convidado, a nossa convidada. O Premier vai contar tudo a partir de agora. Paulo, 93 anos de muita história. Vai começar Palmeiras e São Paulo. Autoriza Rafael Claus, o Palmeiras. De marcação, a bola é para ele. Dominou, levantou a cabeça, a bola chega desviada para o Rios. Gol! Impedimento marcado. Um passe para o Veiga de primeira, vai tricotando o Palmeiras. Mike chegou, cruzou por baixo, olha o gol! Lopes! Gol! De videogame do Palmeiras! Toca aqui, toca ali, não dá mais comigo, o São Paulo não acha o Palmeiras! O passe entre lias para o Eintre, que de primeira vem e abre. O Mike cruza na segunda, atrás de Breno. Domina, Richard Rios, passa a metade do campo. De trivela, que passe! Do Rios para o Breno, saiu o goleiro, bateu para fora, olha o gol! Gol de nós! Breno Lopes, um capeta no jogo! O passe do Richard Rios! O Breno está lá se estranhando, o Luan também, ela vem na primeira trave. Marcação do São Paulo, tem reclamação para o pênalti! O Klaus deu! Tipara o Palmeiras! Zé Rafael tentou cabecear na primeira trave, não conseguiu. É o Piqueires, a bola, o Rafael e o gol. Autorizado, Piqueires bateu! Gol! Do Palmeiras! Um, dois, três! Do Palmeiras! Batida embaixo! Ataca o Palmeiras, Piqueires vai fazer outra passagem, vai pedir, é para ele. Está na linha de fundo, cruzou por baixo. Atenção, Marcos Rocha! Gol! Goleada! Do Palmeiras! O Palmeiras... De lateral para lateral, Piqueires, golaço! Show! Espetácula do Palmeiras! Espetácula do Palmeiras! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Começa! Boa tarde!